Eu gostaria de convidar toda a Caruaru, convidar todos esses artistas, artesãos, todos de forma geral. Quem tiver uma comida vegana para vender e quiser vir, está super convidado. Os artistas de rua, as pessoas que fazem artesanato, pulseira, colar, brincos, traz também que a gente quer essa galera aqui. Nós queremos todo mundo, o público geral aqui. A gente quer unir todos esses artistas, porque são artistas, não pode se esquecer. Elas, as mulheres, essas pessoas, saberão exatamente para que elas estão fazendo esse trabalho hoje. Elas irão saber, irão ter o resultado daqui a cinco anos. Elas irão ter exatamente a dimensão do que elas estão fazendo hoje, em convocar a sociedade para que possamos ocupar algo que é nosso. Dentro de uma disponibilidade de criatividade, de juventude, de trabalho, e, evidentemente, de cultura popular, para que possamos manter. Eu, assim, feliz aqui estou. Quero parabenizar a Anne Humberto pela postura de assumir exatamente o Bazar das Bonecas, junto às meninas que já vêm de outros bazar, de outras feirinhas, unir exatamente o que se aprendeu um com a outra, que nós não aprendemos nada. Vamos saber o resultado daqui a cinco anos. Então, é a prova de que estamos num caminho exatamente certo. Por que o Bazar das Bonecas? Porque é onde vai estar tudo de bom, de carinho. O que é de mais singelo? O lado feminino é exemplo. A união, a conversa, as palestras, o que acontece na cidade, em termos gerais, de cultura, de desenvolvimento, não só cultural. O desenvolvimento artístico de uma cidade, o desenvolvimento exatamente do que virá para filhos, netos. A sociedade carvaroense já deveria estar aplaudindo antes de acontecer e aplaudir mesmo, trazendo mamãe, papai, tia ou vovô, trazendo a criançada para não só assistir, mas também para participar das oficinas que irá ser realizado aqui. Então, nós temos tudo. Temos a amizade de todos. Queremos a união, o fortalecimento, para que, mesmo com o desenvolvimento dos projetos que virão, nós vamos estar junto com as bonecas, mantendo exatamente essa grande obra que será importantíssima para Caruaru. Não, não só para Caruaru, para toda a região. Via Parque significa região, significa futuro, significa educação, cultura. O que é que você quer mais? Então, sinta-se convidado. A nossa política é pela cidade. A nossa política é pelo desenvolvimento cultural da cidade. Não estamos querendo ocupar nada, absolutamente nada de ninguém. Estamos querendo dar atividade às crianças carentes.